Sejam bem-vindos ao nosso apartamento! Gente, que alegria começar esse vídeo aqui pra vocês. Estou aqui com o celular gravando o áudio, até que enfim, né, vou fazer o tour aqui pelo nosso apartamento. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou mostrar aqui a sala, a cozinha, a área de serviço, enfim, e depois a gente vai partir pros quartos. Então se você tava curiosa ou se você quer ver dicas de decoração, enfim, fica aqui no canal, curte esse vídeo, se inscreve também, pra gente tá sempre, né, conversando sobre isso, enfim, vocês também conhecerem um pouco mais da nossa rotina por aqui. E antes de começar a mostrar tudo aqui pra vocês, eu já queria convidar pra que quem não assistiu também os outros vídeos, né, os diários da reforma, enfim, vão lá assistir porque é muito legal. Claro, né, tem uma continuidade aqui, esse apartamento foi reformado, teve várias mudanças aqui. Então assim, é muito legal que você veja principalmente o tour lá pelo apartamento vazio, porque você vai ver a diferença e isso que é o mais legal. Eu e o Nathan, que tá gravando esse vídeo, nós nos casamos em janeiro desse ano, e aí a gente se mudou aqui pra esse apartamento. E esse é um apartamento antigo, ele já... Bom, eu sempre esqueço, qual o ano mesmo, você lembra? Ele tem 42 anos. 42 anos esse apartamento, então já é um apartamento mais antigo, e ele tinha uma divisão aqui de apartamentos mais antigos, então a gente fez algumas mudanças aqui que deram muita diferença, e a gente sempre teve esse sonho também de fazer, de pensar, sabe, com que ficasse do nosso jeito, da nossa forma, enfim. Uma coisa que eu queria já falar aqui também é da Júlia, que foi a arquiteta, que pensou com a gente também, e que fez esse sonho ser realizado, sabe? Mas então, vamos começar aqui esse tour. Ó, então aqui temos a porta de entrada, a gente pintou essas portas aqui, todas as portas do apartamento são branquinhas, então eu gosto, porque essa parede aqui, se vocês verem, dá pra ver a diferença aí, amor? De cor, ela não é um branco branco, é uma cor que chama papel picado. Dá a diferença do branco da porta, do rodapé, e eu gosto desse contraste. É mínimo, mas faz a diferença. Então aqui a gente já entra e dá de cara com a parte da sala, sala de estar e da sala de jantar. Aqui a gente colocou esse espelho, esse espelho aqui é do West Wing, a gente pediu ele, e eu gosto aqui, porque tava nessa parede branca aqui, e eu acho que faltava alguma coisa, e um espelho sempre ajuda, né? Porque dá essa ampliada no ambiente e tudo, até porque na hora de sair, você já olha aqui assim, já se vê, sabe? Então eu acho que ficou legal. Esse cacto que tá aqui é um cacto super antigo, que o Nathan usava na kit dele e tudo. Eu não sei se eu curto muito ele aqui, confesso que eu quero mudar, assim, o apartamento a gente fala que ficou pronto, mas a gente sempre pensa em algo a mais, né? Quem tem apartamento aí também, acho que vai se identificar, que eu tô querendo colocar uns galhos secos, assim, eu pensei em uma coisa nessa vibe. Isso também vai ser com o tempo e depois, nos vlogs, eu vou compartilhando com vocês essas mudanças que vão acontecendo depois. Bom, e aí, do lado de cá, temos essa parede aqui, que sério, gente, quem conhece, quem segue aqui há mais tempo, sabe que eu amo verde, e o Nathan, ele também gosta muito desse estilo. Então, pintamos essa parede de verde, nós somos mais básicos, mas a gente quis ousar, assim, né, nessa parede aqui, pra ficar diferente, pra dar esse contraste com as outras coisas, enfim. E até porque esse verde fala muito de nós, assim. Então, fez muito sentido que estivesse aqui. Você lembra a cor, o nome da cor, amor? Portal do Paraíso, eu acho. Eu também acho que é Portal do Paraíso. Eu vou confirmar e vou deixar o nome aí na tela também, pra vocês verem. Mas, eu acho que é isso mesmo. E aí, temos o nosso sofá aqui. Esse sofá também é do West Wing, esse sofá maravilhoso. Eu falo, gente, assim, eu queria um sofá que fosse mais clássico. Isso aqui eu olho e vejo que eu não vou enjoar, sabe? É um modelo que a gente não vai enjoar, uma cor que a gente ama. Como que tá a cor aí, amor? Tá até normal, não dá rosa, não. Por quê, gente? O que que aconteceu? Esse sofá, na câmera, principalmente do celular, tá ficando rosa. Sério, assim, rosa é uma cor que não tem nada a ver comigo. Mas, tá ficando. Eu acho, eu não sei se é por conta da luz aqui da janela, que tem um vidro fumê, né, amor? Por conta da parede também. Enfim, eu sei que a luz fica mudando. Mas, pessoalmente, ele é bege e vocês confiem em mim. Ele é bem bege mesmo, bem bege. Aqui, a gente colocou essas três almofadinhas. Essas almofadas eu comprei lá em Unaí. Eu acho que aqui, um begezinho mais claro ia ficar mais legal. Mas, enfim, a nossa sala, gente, ela não tem televisão. Então, é uma sala de estar mesmo. A gente quis optar por isso, porque quando a gente for receber alguém aqui, enfim, o nosso intuito é que a gente sente na mesa, fique conversando, tem essa troca, assim, olho no olho. E aí, a gente colocou televisão só no nosso quarto mesmo, que é onde a gente ia querer assistir um filme, uma série, tudo. Aqui, nós temos essa mesa de centro. Essa mesa de centro, eu acredito que eu já mostrei pra vocês, ou no Instagram, não lembro. Ela também é do West Wing, e eu amo ela. Eu amo madeira, vocês vão ver que eu e Nata, a gente é apaixonada com madeira. Algo que fica bem aconchegante, né? Então, a gente quis ela. E ela também tem os pezinhos ali, rosê. Ela tem essa bordinha aqui, assim, sabe? O que eu acho que fica muito lindo. Aqui, a gente comprou esse jogo de xadrez e dama. Na Chapada, ele é de pedra, maravilhoso, pesadão. E nós amamos, então a gente tá deixando aqui. Esses vasos aqui, esses dois eu comprei na Riachuelo Casa. Eu amei eles, acho lindos. Eles têm, tipo, uma textura diferente, assim, e preto também, que eu amo. Uma revista da Elle, aqui. E isso aqui, gente, é um suporte pra incenso, que é algo que a Inata gosta e a gente comprou lá na Chapada também. Ele é de pedra branca, assim. Achei maravilhoso. Esse aqui é o óculos do Natan. Ah, e aí tem esse tapete aqui. O tapete também é do West Wing. É um tapete bem grandão, assim. Ele ficou num tom entre bege e cinza. Eu amei. E ele não é... Ele é um tapete mais que lembra palha, um sisal, uma coisa assim. E eu amo essas texturas. Mas, ao mesmo tempo, ele é macinho, sabe? Não é aquele tapete que fica grosso demais no chão, sabe? Ó, acendemos essa luz aqui pra ficar melhor. E, gente, uma coisa que faz muita diferença aqui no apartamento é que tem os spots. Quase todos, né, amor? A gente colocou luz quente. E é algo que eu amo. Eu sempre falei com vocês. Eu amo luz quente. E dá um charme a mais, assim, que eu acho que dá muita diferença. Aqui agora tá durante o dia, né? Mas a noite também fica muito aconchegante. Ah, deixa eu vir aqui, né? Pra essa plantinha que a gente comprou. Plantinha não, né? Que ela é grande. Leia, essa planta. A minha intenção é que ela fique grande mesmo, sabe? Tipo, uma árvore aqui. Eu amo. Colocamos esse vaso que também tá muito nas cores aqui do apartamento. Ó, gente, uma das coisas que vocês vão ver, ou que vocês já viram no tour aqui, né? Completo do apartamento. É que ele tem janelas muito grandes. E aí a gente colocou essas cortinas aqui maravilhosas nessa cor, assim. Esse bege que tem tudo aqui no apartamento. Entra uma ventilação muito boa aqui. Enfim, é algo que eu amo. Eu fico muito feliz. E aí agora pro lado de cá, né? Tem essa poltrona linda também. E adivinhem de onde? Isso mesmo, do West Wing. Eu amo essa poltrona. Fiquei apaixonada nela. Ela é maravilhosa no bege, na madeira. Aqui atrás também. Vem cá, amor. Pra mostrar esse detalhe aqui nela, ó. De corda, tá vendo? Ai, eu amo. Acho lindo, 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 lindo. E aí aqui atrás da poltrona, a gente colocou essa luminária de chão aqui. Também é de madeira. Enfim, tem esse linho aqui. Eu amo. Eu acho que dá esse aconchego a mais também. A luz dela tá bem fraquinha, mas à noite também dá essa luz bem boa. E aí, do lado de cá, a gente parte pra sala de jantar. O que acontece aqui no apartamento antes é que isso aqui era outro quarto. Então a gente quebrou essas paredes e fez esse ambiente todo integrado. Que é algo que eu amo. Acho que fica outra coisa, né, gente? Não tem como. E aí a gente escolheu aqui essa mesa, que é uma mesa bem de madeira. A madeira dela aqui em cima é bem rústica. Com esses pés pretos. Essa mesa também é do West Wing. Com essas cadeiras maravilhosas aqui. Eu e o Nathan ficamos namorando nessas cadeiras, tipo assim, desde quando a gente noivou. Até comprar elas e a gente ficava namorando elas. Elas são da madeira madeira. Eu amo palhinha, então tinha isso também. Junto do preto aqui, que eu acho que dá essa composição junto. E aí, aqui em cima. Aqui em cima a gente tem esse lustre. Se eu não me engano, eu comprei esse lustre no Mercado Livre. Esse lustre, eu amo ele. Por mais que o nosso apartamento tenha essa vibe mais rústica, tem alguns elementos que eu quis colocar mais clássicos, que eu acho que dá muito certo, sabe? Então ele vai pra essa vibe mais clássica. mais eu acho que dá essa quebrada na madeira bem rústica da mesa, por exemplo. E também da madeira bem rústica dessa bancada. Aqui, ó. Isso aqui tava na chácara lá da família do Nathan. Ela é uma madeira bem rústica mesmo, tá vendo? Ó, tem esses recortes aqui da própria madeira e tudo. Mas é a intenção. A gente gosta, sim. Então a gente quis colocar aqui de apoio pra colocar essas decorações e tudo. E até de apoio pra quando a gente estiver aqui. Gente, essa composição aqui eu tô apaixonada. Uma das coisas que eu amo nesse apartamento que eu tava esperando chegar pra gravar pra vocês são esses quadros aqui. Eu comprei essa tela na Santa Tela. E essas molduras eu fiz aqui em Brasília mesmo, numa loja que a gente mandou fazer. Enfim, foi lá e escolheu. Fica maravilhoso. Olha essa tela, gente. Olha que coisa mais perfeita do mundo. Esse vaso aqui eu também comprei no West Wing. Ele é um vaso de cerâmica maravilhoso, bem grande assim. E eu curto ele até sem nada aqui dentro, sabe? Eu acho que essa intenção fica legal. É o nosso cantinho aqui com Nossa Senhora, que a minha amiga me deu. E a Sagrada Família, que foi a Ana Lídia que deu no presente dos padrinhos do casamento. Então fica lindo aqui e super combina com tudo, sabe? Então parece que foi pensado, mas não. Foi tudo presente e combinou super com esse... Meu Deus. Com todo esse cantinho aqui. Gente, aí agora, partindo aqui de frente pra tudo isso, né? Vocês estão vendo que aqui tá a sala de antar. Aqui tem a cozinha. Essa cozinha, ela também era tampada. Que tinha uma portinha bem pequenininha. E aí a gente quebrou também a parede aqui e fez tudo integrado. Essa parte de cá é a área molhada, né? A gente escolheu a pedra preta. Vocês viram que a gente gosta do detalhe da madeira, do preto também. Isso aqui é uma janela que dá pra aquele vão daqueles apartamentos. Mas essa janela é bem feia. Então a gente colocou essa persiana, beige aqui também, nas cores que a gente gosta. Porque aí tampa, mas não perde a ventilação. Aí aqui a gente colocou, da mesma cor dos armários, essas prateleiras aqui. Compramos essa jiboia, que vai ser aqui, que temos que cuidar dela. Uns potinhos ali que a minha amiga me deu também. Que a gente guarda coisas. Tudo aqui útil, gente. Tudo tem utilidade mesmo. Aqui, enfim, colocamos as coisas aqui da pia. Aqui tem o armário que a gente coloca as panelas. A nossa lava-louça. A nossa lava-louça é a de 10 serviços da Eletrolux. Essas coisas depois a gente pode ir conversando mais, né, enfim, pra trocar essas ideias. Mas tem aqui esse armário. Amor, chega aqui mais perto só pra dar pra ver. Esse armário aqui foi uma coisa que, assim, se fosse pra pensar, não era algo que daria, sabe, pra ficar aqui. Porque, ah, boa, boa. Porque ele, enfim, aqui não tinha espaço. Só que aí a Júlia, ela pensou nisso também, sabe, de fazer um armário mais fininho aqui. E aí, olha só, nem sei se tá organizado. Mas a gente usa muito pra colocar copo, enfim. Então, foi perfeito. Por isso que eu falo da importância da arquiteta, do arquiteto. Porque eles vão pensar nesses detalhes que muitas vezes a gente não pensa. E fazem muita diferença. Aí aqui a gente colocou a geladeira. Colocamos o armário ali em cima também pra aproveitar, né, espaço. A nossa geladeira é da Samsung. Ai, meu Deus, eu pulei o que a gente ama nessa cozinha aqui. Que é esse quadro maravilhoso também da Santa Tela, enfim. Olha isso. É um quadro, assim, pra mim isso aqui... Ai, eu acho lindo. Lindo, 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 lindo. E composo muito com cozinha, sabe? Enfim, eu acho que deu um charme a mais, assim. Essa parte aqui, né, a parte do fogão. Temos o forno. O nosso fogão é da Daco. E eu tô curtindo muito ele, pra quem tinha perguntado, viu? Eu tô curtindo bastante ele. O nosso forno é da Consul. Muito bom também. Aqui temos o... Ai, eu sempre esqueço. Depurador. Depurador. Enfim, todo o armário, gente. O nosso armário, ele vai pra esse tom mais de cinza. E tem esse friso aqui, tá vendo? Que deu um diferencial. Não é a moldura, mas é o friso. É, tipo, mais pra dentro, assim. Mas aí, né, dá esse detalhe a mais que fica, mas... Clássico. Clássico. Isso, é mais clássico que era o que a gente queria. É, aí aqui eu coloquei essas coisinhas pra compor. E nem só pra compor, porque isso aqui tudo a gente usa bastante. Esse faqueiro aqui, com as tábuas. Enfim, colocamos as coisinhas aqui, com a gaveta, tempereiro. Ah, e aí tem aqui pra compor também tudo isso. Isso aqui foi uma coisa que... Você que pensou, né, amor? Nessa cristaleira, porque aqui o quadradão ia ficar ruim. Eu tenho certeza que o Natan ia ficar batendo isso aqui sempre. E aí a gente quis fazer isso aqui na diagonal, até porque fica virado aqui pra sala de jantar. E aí colocamos esse vidro aqui. Essa cor aqui que usou desse metal, eu também acho lindo. E aí a gente coloca aqui bebidas, taças, alguns pratos ali, enfim. Então fica aqui e é super prático, né? Fácil e tudo. E aí, aqui, né, pra essa parte de cá... Vocês lembram, gente? Por isso que eu falo que é super legal vocês assistirem o outro vídeo. Pra vocês verem a diferença aqui que ficou do apartamento. Aqui é a área de serviço. Acho que essa é a primeira lâmpada branca que tá aqui, né? Ó, isso aqui foi maravilhoso, gente. Essa área de serviço pros apartamentos de Brasília. Ela é um espaço maravilhoso. A gente conseguiu usar muita coisa aqui. Aqui tá a nossa máquina lave-seca. Tá sendo até usada, inclusive. Aí já colocamos essa bancada aqui em cima. Essa bancada eu tô usando pra passar roupa. Então ficou ótimo, né? E até, enfim, de apoio mesmo. Essa sacolinha tá aqui. Porque eu coloco as sacolas. Era pra tá pendurada, mas ela caiu. Aí aqui eu também coloquei essa persiana. Pra tampar também a janela que não era. Muito legal. Então fica essa persiana aqui. Esse armário também. Que foi pensado pela Júlia. Que aí a gente coloca aqui vassoura, rodo, o varal. Enfim, então cabe muita coisa aí. E aqui ficou, nesse fundo aqui, ficou o tanque. Com armário embaixo e armário em cima. Enfim, então armário que segue o mesmo da cozinha e tudo. E aqui colocamos... Ai, coloquei esse tapete aqui que ganhei de uma seguidora. Ela tem a loja que eu vou deixar aqui pra vocês na tela. Que ela faz esses tapetes com juta e fica maravilhoso. E isso aqui é a parte da cozinha, sala, área de serviço. Aguardem que na quinta-feira teremos o segundo vídeo. Que é a segunda parte. Que eu vou mostrar o quarto, escritórios, banheiros, enfim. Então eu fico muito feliz que vocês tenham assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. E ficado felizes junto com a gente. Com toda essa conquista maravilhosa que a gente tem aqui. Tá? Então aguardo vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho